Para a tribuna, a doutora Beridiano, Alimonde, Instituto Brasileiro de Defesa do Conflicto. Boa tarde, Vinícius Luiz Fux, Procuradora-Geral da Glória do Prado, senhoras e senhores presentes. Em nome do IDEC, eu gostaria de agradecer a oportunidade de manifestação no âmbito do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, que tratam da lei do serviço de acesso condicionado. É muito importante que diferentes setores da sociedade possam se manifestar, trazendo suas contribuições nessa matéria. Bom, falando rapidamente sobre o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor é uma associação de consumidores, não governamental, portanto, independente de partidos políticos e empresas, que completou, no ano passado, 25 anos de atuação. E tem, entre as suas áreas prioritárias, as que estão presentes aí no slide, entre elas, telecomunicações e acesso ao conhecimento. Nós iniciamos a nossa apresentação com dois dos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, presentes no artigo 4 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O primeiro deles é o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Ou seja, a política nacional das relações de consumo parte do pressuposto de que a relação entre consumidores e fornecedores é constituída por polos assimétricos, desiguais. Por isso, o segundo princípio, a necessidade de ação governamental, no sentido de proteger efetivamente o consumidor, de diversas formas. Esses princípios significam, portanto, que a regulação pornográfica não restringe os direitos do consumidor. Ao contrário, ela promove a garantia desses direitos. Esses princípios são fruto da constatação de que o mercado, per si, nem sempre garante um serviço de qualidade e diversidade de fornecedores. Por isso, a ação do Estado para fazer frente a essa vulnerabilidade e garantir parâmetros adequados de prestação do serviço. Os setores de telecomunicações e comunicações são relevantes exemplos da importância da regulação para fazer frente à vulnerabilidade do consumidor. Eu trago um exemplo que diz mais respeito à parte de telecomunicações, do serviço de acesso condicionado, mas que é interessante para ilustrar o que nós estamos fazendo aqui hoje. É o exemplo da unidade receptora decodificadora, ORD, que é o decodificador, que recebe e decodifica os sinais da prestadora, permitindo que o consumidor possa utilizar o serviço. Uma pesquisa realizada pelo IDEC, em 2010, nós verificamos que, em geral, a ORD era fornecida pela operadora distribuidora ou pelas suas parceiras. Dessas formas aí, o aluguel, o comodato ou venda. Se o consumidor quisesse utilizar o decodificador de uma operadora em outra, ou quisesse adquirir um decodificador no varejo e pedir a ativação, provavelmente ele não conseguiria. Isso, então, deixava o consumidor, muitas vezes, preso a uma operadora só, ou, inclusive, agravava depois o problema que nós verificamos com ponto extra, que é o entre mais detalhes no memorial que nós entregamos. O regulamento do serviço de acesso condicionado na Anatel, feito em 2012, ou seja, no âmbito da aprovação da lei, obrigou as prestadoras a ativar a unidade receptora decodificadora de propriedade do assinante. No artigo 76, a Anatel veda a prestadora a restringir a ativação na sua rede de decodificador de propriedade do assinante e, ainda no parágrafo único, coloca que a operadora deve manter no seu sítio a lista de todos os decodificadores que são compatíveis com a sua rede. Esse é um exemplo, mesmo que na área das telecomunicações, de diversidade de fornecedores promovida pela regulação. Pelo funcionamento escrito no mercado, o consumidor ficava em uma situação funerária. Trazendo essa situação para pontos específicos das ações diretas de inconstitucionalidade, eu gostaria de tratar, primeiramente, dos limites de propriedade, dos limites de controle e titularidade de participação presentes nos artigos 5º e 6º da lei. No entendimento do IDEC, esses artigos, ao impedir ou estabelecer limites que empresas de serviços de telecomunicações de interesse coletivo tenham um controle ou uma participação majoritária em empresas concessionárias e permissionárias de radiodifusão sonora de sons e imagens, produtoras ou programadoras, e vice-versa, protege o consumidor ao impedir que o mesmo grupo empresarial tenha influência relevante em diferentes meios de comunicação de massa, portanto, propriedade cruzada, ou concentra etapas da prestação de serviços de acesso condicionado, portanto, propriedade vertical. Eles promovem a diversidade e são compatíveis com as preocupações relacionadas à proteção do consumidor. Uma preocupação central assegurada no artigo 6º, inciso 2º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor é a liberdade de escolha. Entrando em outro ponto polêmico da lei 2485, que diz respeito aos fatos de conteúdo e de canais, eu pergunto, qual é o real poder de escolha do consumidor sobre a programação dentro dos canais? Qual é o real poder de escolha do consumidor sobre os canais dentro dos pacotes? Para nos ajudar a refletir sobre essas questões, eu trago a citação de um economista ganhador do prêmio Nobel, Ronald Coase, em estudos sobre o sistema do broadcast do TEM. Ele afirmou o seguinte sobre a escolha do consumidor na área do audiovisual. Não se pode argumentar que está ofertando ao público o que este deseja, ao menos que o público conheça todo o leque de possibilidades que a televisão pode oferecer e, a partir desse cardápio de opções, escolher o que quer assistir. Pois uma escolha somente é livre se o leque de opções não for desnecessariamente restringido. O que o público quer e o que ele tem direito de obter é a liberdade de escolher, considerando o maior leque possível de opções de programação. Menos do que isso, é privação. Por isso, nós consideramos complicada a afirmação de que as programações e pacotes na televisão por assinatura refletem exclusivamente a vontade do consumidor. Essa afirmação desconsidera aspectos relevantes da organização da cadeia do audiovisual no Brasil, no que se refere ao serviço de acesso condicionado, a distribuição de poder dentro dessa cadeia e, especialmente, a vulnerabilidade do consumidor. Um exemplo simples é uma pesquisa do Ibope, divulgada em 2011, sobre as preferências no serviço de televisão por assinatura. Essa pesquisa revelou que a repetição da programação era o principal motivo de queijos. E quanto aos aspectos relevantes da cadeia do serviço de acesso condicionado, cumprirámos aqui a atenção devida à concentração na atividade de programação. Segundo os dados disponibilizados pela SIN, em fevereiro de 2013, no Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, dos mais de 100 canais de espaço qualificado credenciados, pouco mais de 20 são programados por programadoras brasileiras. Porém, mesmo entre os estrangeiros, não há diversidade. Dos 80 canais estrangeiros de espaço qualificado, 78 são programados por grupos controlados por empresas norte-americanas e apenas duas programadoras ingressaram no mercado após a década de 90, que foi quando o serviço começou a ser prestado no país. Ou seja, isso demonstra altas barreiras da entrada na atividade de programação. Para superar esse cenário e estimular a maior diversidade, a Lei nº 12.485 estabeleceu 3 horas e meia semanais de conteúdos brasileiros no canais de espaço qualificado, metade desse conteúdo produzido por produtora brasileira independente, 1 terço dos canais brasileiros de espaço qualificado programado por programadora brasileira independente, oferta de pelo menos um canal jornalístico adicional. O que nós vemos nessas medidas são o conteúdo diferenciado, a obrigação de conteúdo diferenciado adicional que existe hoje, a existência de produtores diferentes no mercado, a existência de programadoras diferentes no mercado. Para o consumidor, as medidas ampliam as opções de conteúdo e de fornecedor. Não vislumbramos aqui restrição ao consumidor. Ao contrário, a maior diversidade, a obrigação quanto ao conteúdo brasileiro e aos canais brasileiros é relativa às empresas. O consumidor terá a opção de continuar assistindo o que quiser, mas com uma programação mais diversa. Assim, nós retornamos à afirmação inicial de que regulação democrática não restringe direitos do consumidor, ao contrário, promove a garantia desses direitos. Por democrática, nós entendemos uma regulação construída nessas bases, com participação e diálogo, inserida na e compatível com a ordem constitucional. A Lei 2485, de 2011, podemos dizer, foi construída, sim, em bases democráticas, com participação e diálogo. Foi um projeto concebido no Congresso Nacional, objeto de sete audiências públicas na Câmara dos Deputados, quatro na Comissão de Defesa do Consumidor, objeto de cinco audiências públicas no Senado Federal, três delas sobre um projeto que, posteriormente, foi apensado ao PNC 116. Houve envolvimento e diálogo com diferentes setores, consumidores, radiodifusores, empresas de telecomunicações, produtores, órgãos públicos, entre outros. E recebeu contribuições de diferentes comissões ao texto final, valendo citar que as cotas de conteúdo brasileiro nos canais foi aprovada na Comissão de Defesa do Consumidor. Ela é inserida na e compatível com a ordem constitucional. Está de acordo com os princípios da ordem econômica e nos que frisamos a defesa do consumidor, em consonância com a vedação ao monopólio oligopólio nos meios de comunicação social, em consonância com a obrigação de que todos os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação de serviço, observem os princípios do artigo 221, que trata de produção nacional, regional e independente. Por isso, também está em consonância a proteção à livre iniciativa entendida nesse contexto constitucional. Contudo, para que uma regulação seja garantida, é preciso que haja uma autoridade reguladora. Para tanto, afirmamos a legitimidade e a relevância da atuação da ANSIM, que é um órgão de fomento, regulação e fiscalização da indústria cinematográfica e videofonográfica desde a sua criação, nos termos do artigo 5º, da medida provisória 2281. Tem entre seus objetivos, tarefas que estão totalmente relacionadas à lei, entre elas a produção independente, fortalecimento da produção independente e das produções regionais, estimular a universalização do acesso às obras cinematográficas e videofonográficas, em especial as nacionais, o que atinge diretamente o usuário, e garantir a participação das obras cinematográficas e videofonográficas em todos os segmentos do mercado interno. Por isso, tem no artigo 7º, nas competências originárias do artigo 7º, atividades e competências compatíveis com as tarefas previstas no artigo 6º. Por isso, a Lei 12485, no nosso entendimento, traz respostas e instrumentos à concepção dos objetivos da ANSIM, com base nas competências originalmente atribuídas. As atribuições da Lei 12485 são desdobramentos do marco legal já estabelecido na medida provisória que criou a agência. Assim, sublinhando a legitimidade e relevância da atuação da agência, bem como a pertinência e a centralidade de parâmetros regulatórios para a proteção do consumidor, eu concluo a apresentação do IDEC e agradeço novamente pela oportunidade de manifestação. e agradeço a todos os objetivos da ANSIM.